Não, não, não... Pega o carrinho aqui, vamos fazer o carrinho bomba. Não, não, vai de tank, Driz. Três tank, Driz. É tipo o... Não, eu vou fazer o carrinho bomba aqui longe. Então que eu vou de carrinho bomba. Então vem, então vem. Vamos, vai, vai, vai. É, tem um filme lá, o Fury, caralho. Vamos aí, vai. Brad Pitt, porra. Toma, vamos, vamos. Brad Pitt, porra. Vamos, a gente vai pegar um ponto por ponto, mano. Aqui a gente é o cru dos tank, caralho. Os caras não sabem nem andaria. É, tem que pegar ponto. Não, vai pegar, vai pegar. Vamos pegar o erro. Ai, caralho. Como é que dá turbo mesmo essa porra aqui? Eu não lembro. 50. Tá funcionando ou não? Tá funcionando, super. Vai, vai no F, Driz. Arremessa essa porra aí, Driz. O meu amiguinho aqui já tá levando geral. Meu amiguinho aqui tá como? Tá no graulho. Vem, Stereinho. Bati numa pedra, Stere. Cuidado aí. Tem uma pedra no caminho aqui, viu, Stere? A Stere bateu também na pedra. Já avisei. Ih, já vou. Já achei um tanque. Já avistei minha primeira vez. Vai, Driz. Vai, Driz. Vai, Driz. Mete o carrinho, Driz, da C4. Vai, cuzão. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ó o bicho vindo, cuzão. Vai, Stere. Bora, bora, bora. Eles não me viram. Eles não me viram. Pô, o F é nosso. O F é nosso, Stereinho. Vamo pra próxima, cuzão. Esquadrão tanque nessa porra. Pô, explodiu o carro do AD. Não explodiu o tanque não. O tanque tá muito forte. Vamo, 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 Stereinho. Pera aí que eu vou pegar esse avião. Ó, Stere. Deu três horas ali, ó. Três horas. Ih, Chicozão. Já deu 103 de dano ali. Ali, ó, não, foge não. Foge não. Fica lá em cima. Filha da puta. GG. Eita, tomei. Ih, fudeiro meu tanque. Meu tanque tá todo cagado essa porra aqui. Eita, já fui. Fui pro brejo. Um M1 me pegou ali. Tomei no cu. Spawna comigo. Spawna comigo. Com C4, Patife. Eu tô do lado de um Z que ele não tá me vendo. C4, C4, C4. Ah, vai, 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 vai. Vai, tá aqui na minha frente, ó. Cadê, cadê? Deixa eu tentar pegar. Eita, cuzão. Pegou ele pra fora. Já foi, cuzão. O cara pulou ali, ó. Filha da puta. Olha isso que eu tô falando. Filha da puta, cuzão. Vamos achar um carro e fazer carro-bomba. Vai, 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 vai. Como é que eu tô chegando aí? Vem, Stere, spawna em nós aqui, Stere. Spawna em nós, Stere. Vem, vem. Olha ali, ó, o filha da puta ali, Drizzy. Olha o filha da puta ali, Drizzy. Cuidado. Onde? Lá na frente ali, ó. Na frente. Ah, eu potei o botão errado. Como é que volta essa porra? Peguei. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar uma, tô sem. Só tem uma também. Vem, Drizzy, vem, Drizzy. Ó, o G tá clear, viado. Vai dando covra aí de longe, Drizzy. Eu vou entrar nessa porra. E detonar. O que que será isso aqui? Aí, já tô aqui. Tá porra. Vamos aí, vamos aí. Como é que eu faço? A munição, dropa, dropa. Aperta três, aperta três. Três é uma arma. Ou quatro. Ou quatro. Ou você não tem, ou um pacotinho. O Drone jogou pro Patif, porra. Eu também quero. Ô, vai, vai, vai. Tem munição, tem munição. Olha aqui o carro, Drizzy. Tem carrinho ali, Drizzy. Passou um tanque. Meu Deus do céu. Minha no assassina. Eu não tenho seguro. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê, 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 cadê? Pega a C4, mano. Tá ali, ó. Ele não viu a gente, ele não viu a gente. Ele não viu a gente. Ele não viu a gente. Ele foi embora, foi embora, foi embora. Ele não viu a gente, não. Dropa, dropa de novo aí, Seren. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu acho que esse aí não dá pra pegar a C4. Ô, ele não viu a gente, mano. Eu vou falar nesse filho da puta. Eu vou colocar uma C4 nele. Eu vou colar nele. Ô, eu colei nele, colei nele, cuzão. Vocês conseguem pegar ele aqui, mas tem... Meu bagulho é do quê? Caralho. É o quê? Isso aqui é um sniper? É uma XM-25, não. Vai partir, vai partir. Vai partir de trás. Levei, matei, matei. Vem o outro, vem o outro. Socorro, cuzão. Mata o cara, mata o cara. Mata o cara, rouba o tanque, rouba o tanque. Esconde, esconde. Tem um dentro do objetivo. Do lado da bandeira do objetivo. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali em cima do meu corpo. Ele tá ali em cima do meu corpo, esse filho da puta. Porra, eu queria ser 4 num outro personagem, mano. Tô de engenheiro, vou nascer em vocês aqui. Cadê o filho da puta? Cadê, cadê, cadê? Só vem, cuzão. Ah, ele tá recuperando a porra do tanque ali. Filha da puta salvou o tanque, mano. Nossa, o tanque é atrás, mano. Ih, eu sou o último homem do pelotão. Caralho, ele renasce aqui em mim, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí, eu vou renascer. Renasci todo dia de RP. Fudeu, cuzão. Não pegou. Ah, mano. O Driz morreu rápido pra caralho. Nossa senhora. Não deu, o tanque tá em cima da gente. Mas, quando ele no partífero, ele tinha um tanque em cima dele. Mas, calma, calma. Vamos, vamos, vamos estratégia, caralho. Tem tanque lá na base, tem helicóptero. Vamos botar uma pressão nessa porra. Você sabe pilotar helicóptero, Driz? Eu sou o Deus de pilotar helicóptero na excelência. Então vai, eu tô chegando perto do helicóptero aqui pra gente ir. Cadê, ai, cara? Ai, 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 eu tô levantindo aqui nesse lado. Ai, caralho, tem sniper me comendo aqui. Calma aí que eu tô armando uma classezinha show aqui pra gente trilhar, moleque. Puta, tomei snipada. Oi, o filho da puta tava de muito longe, cuzão. Muito longe. Usou um 20 vezes. Tomara que esse cara aqui saiba pilotar a porra do helicóptero. Dá pra trocar tiro não, mano. Os caras estão de sniper ali, ô, idiota. Cadê vocês? Estão no helicóptero? Eu tô. Calma, spawna na base, spawna na base. Vamos pegar o carrinho lá. Então tá, eu vou de tanquinho. Vou de e-mail um Bravons. Vai, bora, partiu. Calma aí, deixa eu transformar o carrinho, bomba aqui. Caralho, cuzão. Agora sim a gente tá sendo técnico. Caralho. Bora, bora, bora. Perdemos algum? Estamos perdendo, estamos perdendo a ponta aí, hein. Vamos lá, vamos lá pra qual? Vamos pra alguma que eles têm. É, mano, eles vêm pela estrada. Vamos pra B, vamos pra B. Pra B? Vamos pra B que eu vou chegar lá explodindo todo mundo. Nem sei onde tá a B, velho. Tá lá da A. Cadê a A? Ah, tá lá. Ah, é dos caras. Beleza, vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Chegou buzinando mesmo. Como é que eu tô buzinando essa porra aqui? Vou apertar o teclado ou o mouse, como se fosse atirar. Como se o quê? Como se fosse atirar. Aperta o esquerdo do mouse. Ah, eu atiro se eu fizer isso. Não, mas tem que estar em terceira pessoa. Aperta a sua. Eu tô em terceira pessoa. Ah, mas tá de tanque, não. Não queria a porra do tanque aqui. Vai chamar os amiguinhos aí, show. Fazer barulho. Ah, vai tomar no cu, velho. Ó, tô no C. Tô no C, hein, cuzão. Entrei no C, tô pegando essa porra aqui. Eu vi um babaca. Matou ele o copo dos caras? Não, mas tem um cara que vai espalhando ali. Tem uma metralhadora... Ah, tá, o cara é em cima de mim. Ô, tô pegando o Charlie, cuzão. Vai segurando, vai segurando, caralho. Fudeu. Você não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, que eu cheguei. Tô semi-mortem aqui, tô com 50 de vida, vou tomar. O último Charlie está sob nosso controle. Só deu agora pra eu não morrer. Ai, meu Deus do céu, tomei. Ai, caralho, corri dessa porra, cuzão. Tem um carrinho aqui, tem um carrinho aqui. Morri. Tem que correr, mas os caras me pegaram. Ai, caralho, mas tamo indo bem, mano. Matei o cara. Tamo mantendo a superioridade aí de rireira, caralho. Vamos aí. Matei outro. Cadê vocês? Espero que morreu. Ah, me matou agora. Espaula na base, vamos fazer o carrinho. Carrinho? Vamos fazer o carrinho. Bora, bora, bora. Porra aqui, ó. Porra, nós estamos longe de você? Que velha dessa. Tem mais carrinho aí? Eu vou fazer um outro carrinho então, Driz. Espera aí, espera aí. Vou preparar aqui. Tem uma ali, ali na esquerda. Bora. Um, dois, três, tá bom? Tá ótimo. Espera aí, só os vamos, fi. Bora. Ai, caralho, vai dar merda, vai dar merda. Vem pra esquerda, vem pra esquerda. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vai buzinar, vai buzinar. Dá pra trocar a câmera? Vai terceiro. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, eu sou um pouco da alegria, pessoal. Ah, bati, mano. Caralho. Peguei uma mega rampa aqui, cuzão. Para carro, filha da puta. Deve ser um touro. Partiu, partiu, partiu. Ih, cuzão. As costas, mano. O helicóptero metendo bala em você, Drizzy. Ah, tô te viando os lindos dele aqui, ó. Sabia o que ele tá fazendo. Opa. Percebi aí, cuzão. Só vi, só vi o Drizzy. Eu confiei ele, César, que gostaria de matar o piloto. Eita, porra. Vai, vai, vai. Responda o amigo do Batim. Não, não, não. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Eu vou meter, eu vou jogar. Eu vou jogar o carrinho nesse filho da puta aí. Cadê ele? É, amigos. Não deu, não deu. Vai, vamos outra técnica, cuzão. Até a gente ganhar essa guerra aqui. Vai se fuder. Tô de engenheiro de novo. Não, mano. Eu vou meter o carrinho até eu matar alguém com essa porra. Vou meter o carrinho até dar certo essa meta. Estratégia bosta. Agora eu sei onde os caras estão. Agora eu vou meter naquele anti-aero lá que te matou. Isso é real, mano. Isso não é uma ideia, não. Deixa eu spawnar aqui. Vai, vamos tentar também. Desafio, desafio do carrinho, cuzão. Vai que algum de nós acerta essa porra. Vamos quietinho. É que você vai buzinando, porra. Para de buzinar essa merda. Vai quietinho, mano. Para de buzinar essa merda. Stelfie, vai Stelfie. Ali, ali, ali. Na direita, na direita, na direita, na direita, na direita. Quatro do chão. Vai, 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 vai. Calma, não tem freio aberto essa porra não, tio. Vai, tá colando essa porceta. Vai, tá quase, vai, tá quase estourado, estourinho. Vai, tá quase estourado, estourinho. Faz alguma coisa. Eu joguei uma granada, matei uma granada. Nossa, nossa, o Drizzy conseguiu. O Drizzy conseguiu que eu vi ali. Não tinha isso acontecendo, mas ele conseguiu. Eu joguei tudo. Eu só vi o nominho ali em cima. Eu joguei tudo que eu tinha, mano. Ficam três de vida, velho. Até um sensor de movimento que eu sei que eu joguei na ponta. Vê se eu consigo meter ali. Tô vendo o alvo ali, ó. Tô vendo o alvo ali, ó. Tô vendo o meu alvo ali, cuzão. É agora. Só vamo, caralho. Só vamo, porra. Aonde? Aonde você tá? Cadê você? Ah, caralho! Eu fiz também, filha da puta. Olha ali em cima, ó. Ah, que porra. Boa, boa. Tocar na pedra lá, o esterinho. Que pedra, que pedra, que pedra. Aquela pedra lá, eu já marquei. Vou marcar ele lá, ó. Ele tinha um MP5, velho. Ah. Vai. Vamos arcaçar ele. Vai, aquela pedrinha ali. Que isso? 70 de ajuda. Tem um pacote de bronze. Ai, ai! Meu Deus do céu, eu tô levando tiro. Não faço ideia nem da onde que eu tô levando esse tiro. Porra, ganhado, é mó forte, mano. Peguei, bobão. Peguei, bobão. Toma esse bocão aí, filha da puta. Ah, porra. O cara aqui não tinha carteira, não, mano. Saiu logo derrubando a torre. De ré. Tô vendo vocês, tô vendo vocês. Alguém me busca aqui, ó. Ah, vocês não estão de carro também, não, né? Ih, passou um tanque aqui do meu lado. Mas não me viu, não. Ele não me viu. Ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque. Tanque na estrada. Puta que pariu. Para, filha da puta. Fica parado, filha de uma puta. Não, não, para o meu lado não. Caralho. Não dá, mano. É muito mais rápido que essa porra. Vai se fuder. Peguei C4, peguei C4. Tem um carro aí, tem um carro ali, tem um carro ali. Caralho, eu acertei um tiro de sniper no piloto do helicóptero, viado. Só que eu não matei, não. Bota o carro aqui, bota as bombas aqui, Drill. Não, mas quando você acerte no helicóptero da hitmarker também, Pati. Ah, no helicóptero da hitmarker? Aham. Mas o cara tava com 22 de saúde. Calma, tu chegando aí, seu demônio. Eu morri. Nasci com o Drill. Ô Drill, caralho. Não tem outro tanque ali, mano. Caralho, eu também tava espotado, não, mano. Ah, eu morri também. Calma, calma aqui que vai dar bonito. Vamos aí, vamos meter outro. Tá certo, agora os tanques tão todos na direita. Vou meter outro aqui. Eu vou pela direitinha lá, Burr. Demorou, eu vou pela esquerda então. Vamos aí, bora. A gente podia preparar um desse num helicóptero, hein, mano. Eu já? Eu tô, bora. Vem pela direitinha comigo, mano. A gente vai conquiar ele. Você acha que rola? A gente vai pela rua. Vamos lá, então, vamos lá. Acho que rola. Eita, com o Serra. O Mega Rampa aqui, rapaz. Bora. Mano, isso vai dar uma merda. Não vai, não. Calma, tu sai. Ó, o Mega Rampa, ó, o Mega Rampa. Ah, o meu deu errado. Olha lá, Driss, olha lá, Driss, olha lá. Já vi um loud, já vi um loud. Vai me ver não, tio. Vai me ver não, tio. Vai, Driss, vai, Driss, vai, Driss. Vai, a bomba! Ah, eu apertei tarde demais. Eu levei, eu levei, eu levei, eu levei. Boa do time, caralho. Ai, tem mais, tem mais. Ih, corre, corre, corre. Ih, acabou o BC4. O tanque tá caindo em cima de mim, caralho. Porra, eu dei só dano nesse tanque, mano. Eu dei tarde demais. Vai, fica andando zig-zag. Ele deu ré agora, ele deu ré. Já morri, já. Eu meti o meu carrinho e foi em cima dele, viado. Eu vou de novo, moleque. Eu emociono na hora de apertar os botão aqui, cuzão. Eu fico clicando. Quem spawnou aqui no... Deixa eu ver o estéreo. Vai, estéreo, que eu tô com você. Vamos aí, cuzão. Bora, 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 bora. Vai os três, vai os três. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pôr então mais aqui, peraí. Vai ser a... Não, não, não. Vai, vai, vai. Quem vai dirigir? Vai, Driss, vai, Driss. Mas não erra, Driss, caralho. Eu quero só dropar perto dele pra poder jogar minha C4, minha C4, caso você erre, velho. Ih, ih. Caralho, tem alguém locando small na gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Vou pegar nada de itinha, vou pegar nada de itinha. Vai, 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 vai. Dá a volta aí, foi. O outro ele não viu, o outro ele não viu. Então vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. O que ele não viu? Ah, já tinha... O de trás viu. Não, vamos meter mais jipinho, mano. Tem três tanques aí, vamos meter três jipos nessa porra. É, tem três tanques. Vai que eles estão lá, mano. É fácil de levar, vai cada um. Como é que é? Qual que é o... É o engenheiro que tem C4? É o batedor. Batedor é a penúltima arma dele, é o batedor. Spawna na base, vamos montar essa porra. Ó, tem três carrinhos aqui direitinho, mano. Vou pegar o carrinho lá de trás. Bora, 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 bora. Vai pela direitinha, Andrés, vai direitinho. Entrou um cara aqui comigo, entrou o Panic P2. Vai morrer junto. Foda-se. Pau na mão da Deus. Vamos aí, caralho. Essa porra. Vamos agora, não vou sair voando na mega rampa, não. Vamos aqui pelo pequitinho. É, não, sem chamar atenção, sem chamar atenção, porra. Vai low profile, low profile. Eu tô na mega rampa. Não erra, hein, caralho. Olha, 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 olha. Ih, fudeu. Pera, eu tô indo por fora. Vou por fora do mapa aqui nessa porra. Caguei. Precisamos de você na luta. Volta já pra cá. Eles errou. Eu tô levando. Não, eu tirei 80, tirei 80. Ele tá pegando fogo. Ah, fudeu. O ultimo me pegou. Deu não, velho. Eu vou vingar vocês, amigos. Eu vi só o bagulho. Eu vou vingar nós, eu vou vingar nós. Eu vi só o bagulho do estéreo passando seco ali. Eu vou lá na bala mesmo. Não tem mais o que jogar nessa porra. Vai na bala. Tô metendo tiro nesse filho da puta. Ele não me viu. Eu quero um helicóptero. Não, não tem um F-35 aqui. Foda-se. Eu vou jogar o F-35 aqui em cima desse filho da puta. Caguei. Vou esperar o cara sair do tanque pra arrumar ele. Vou pegar o tanque. Eu tô colado num tanque aqui. Eu tô colado num tanque aqui. Spawne em mim. Spawne em mim alguém com o C4. Eu tô colado num tanque e ele não tá me vendo. Mano, por que o meu negócio não atirou? Agora ele me viu. Agora ele me viu. Agora ele me viu. Eu não consegui pegar rápido. Ele tá fugindo. É um cara aqui, é um cara aqui, é um cara aqui. Filha da puta! Filha da puta! Joguei um jato em cima dele e ele explodiu, velho. Sai, 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 sai. Ah, que errado, mano. O joguei um jato em cima do cara, mano. Ah, mano. O joguei um jato em cima do cara. Como é que o maluco não explodiu, cuzão? Bora, pegar outro carrinho. Foda-se. Foda-se. O cara entrou com o helicóptero aqui dentro do galpão. Oi, sério. Dropa a munição aí. Eu tô com um sniper, pô. Temos controle do objetivo box-trot. Agora vai, velho. Na moral. Agora vai. Se não for agora, eu não me chamo pra chief nessa porra. Vamos aí, caralho. O cara tá cagando pro Driss. O Driss tá pedindo bala ali. Eu tô pedindo a munição aqui, ele tá fazendo um bag em mim em vez de me dar a munição. Cadê a porra do tanque? Cadê a porra do tanque? Ele tem munição, né? Ah, mano, não tem tanque, porra. Aqui, Driss. Driss, Driss. Ai, ai. Todo mundo tirou nesse longe. Sai, 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 sai. Driss, vem. Esse carro aqui tá carro-bomba. Calma, calma. Tem um carro aqui na pedra, mano. Na pedra aqui tem uma lupa. Vai, Patinho. Vai, Patinho. Tem o meu alvo já ali, ó, cuzão. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim pra caralho. Ai, que merda, mano. Eu não consigo conseguir. Você tá essa porra? Vamos mudar a estratégia aí, velho. Impossível isso. Spanando, Driss, aqui. Vamos ver o que acontece. Eu quero munição ainda. Eu quero munição. Aqui, Driss. Você quer carro-bomba? Aqui, cuzão. Não, mas eu não tenho C4. Eu coloquei. Tô aqui, ó. Já coloquei. Não, ó. Quando eu falava pra você explodir, você explora só. Tá, então vai, 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 vai. Avisou a hora de pular. Ai, ai, fodeu. Fodeu, fodeu. Ele deu tiro de canão. Ô, demone. Espera um pouco pra dar esse tiro. Você deu uma puta, né, mano? Ó, mas acho que tem mais de... Ó, tem... Ó, de novo. Eles estão tudo pelo canto. Eles estão tudo pelo canto. Vamos aí, vamos aí. Eu vou de helicóptero nessa porra. Spamando helicóptero aqui. Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar bombando helicóptero, velho. Agora vamos. Agora eu quero ver. Eu vou pousar nesse sem mãe aqui. Vocês vão ver agora. Agora vai ser lindo essa aqui, velho. É muito difícil pilotar essa merda, filha da puta. Ai, caralho, mano. Eu não consigo, mano. Nossa, 3 barra 13, meu Deus. Não, tá um horror. Eu tô quanto isso aqui? Eu tô 7 barra 15. Vai, eu tô... Eu tô com outro carro-bomba aqui, pronto. Foda-se, esse é o último. É pra fechar agora. Não vai. Com outro aqui. Cansei dessa porra, vamos. Essa vai ser a missão do... Do Paul Bryan. Espera que os caras tão ligeiros já, mano, que a gente tá chegando só assim, já. O F a gente perdeu. Tem tanque lá dentro nessa porra. Isso já era. Diminuiu. Mano, é possível que eu errei esse carrinho de novo. Mano, o meu cara furou o fogo. Ah, mano. Ah, morreu. Eu tô sem a porra da C4, mano. Os caras destruíram. Ah, o meu carrinho aqui, ó. Meu carrinho aqui, ó. Peraí, Dream. Eita, não. Não, peraí, não. Vambora. Sobe, 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 sobe. Vai, corre, corre, corre. Eu morri. Eu tomei de sniper. Em cima da pedra, em cima da pedra. Sniper em cima da pedra aí na sua esquerda, cuzão. Ah, mano. É foda, né, viado? Os caras são muito apesinhos no jogo. Vai, Warthog. Vamo, caralho. Me ajuda, sério? Me ajuda, sério? Eu morri, mano. Ô, esse cara do helicóptero joga muito, velho. Ai, mano. Eu não sei, velho. Também. Eu só vou fechar agora como? Eu vou dar um mergulho de jato num filho da puta. Ah, que terrorista. Errei, errei. Tô vendo ele pelo... Ai, ai. Ai, galera. Vamo assim, vamo nesse vídeo. O mapa tem 80 mil tickets, tão na cabo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês. É nóis. Até a próxima. Fui.